Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu ao seu nosso canal! No vídeo de hoje a gente está aqui com uma participante muito divertida, que é a Belinha! Ela tem 5 anos e, gente, no vídeo de hoje a gente vai abrir essa LOL aqui. Mostra aí, Belinha. A gente vai ver e... Vamos lá, né? Vamos ver que LOL... Se você quer ver já, deixa o seu like e é no banho de hoje! Ai, gente, olha o ônibus que a gente está aqui. A gente está no ônibus. Mas a gente mesmo assim vai gravar, né, gente? Sim! Então, se você quer ver já, deixa o seu like e acompanha o dia aí! Vai! Gente, elas já foram aqui rasgando, ó. Uma camada não tem, né? Ai, agora tá difícil. Alguém abre aqui? Deixa eu abrir. As meninas vão abrindo aí, ó. Aí depois é ela, depois é ela, depois é ela, depois é ela... Gente, peraí, olha aqui, pessoal, peraí, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Olha aqui, a bola é roxa, tá vendo? É a bola. É roxa, né? Peraí, gente, deixa eu abrir. Gente, se vocês estiverem escutando é por causa do bar, o barulho. Tá. Você tá escutando o barulho? Deixa eu tentar abrir. Não, olha! Você quer abrir uma metade aqui mesmo? Não! Pode deixar comigo, Zabel, não? Ou se a camada você abre. Nossa, tá ficando difícil, gente. Essa bola é muito difícil de abrir. Olha ali, a gente tá... Tem um diáculo lá de fora. Deixa. Olha, gente, ó. Ele pimentou. Já abrimos aqui. Gente, agora eu vou abrir. Agora é ela. Agora é ela. Então se grava aí. Tá. Ai, gente, aqui tá difícil porque... Mas olha, a bola é roxa, tá vendo? E o laço. É eu que vou abrir. Tô abrindo aqui. Não vou abrir nenhuma camada. Agora é. Ai, gente. Olha, as meninas estão ali guardando. Olha a sujeira que tá. Gente! Meu Deus! Gente! Alô, tá aí dentro. Alô. Gente! Corte de Deus! Gente, olha o tanto que ela é linda. Gente, ela veio com uma tiara de gatinho. Olha essa mamadeira, gente. Olha essa tiara. Olha essa tiara. A mão, a mão. Acho que vai ser muito linda. Abre aí, Belinha. Deixa eu olhar o vestidinho, ó. Gente, tu tem minha cabeça. O que é que eu vou abrir? Ela é rara. Olha. Gente, olha. Esse aqui é o vestidinho. Essa daqui é a tiarinha. E a mamadeirinha. Olha, gente. Como que ela é linda. Os sapatinhos. Não, não. E a bola é roxa. Nossa, amei. Olha esse vestidinho. Aqui. Deixa eu mostrar como a LOL é, pessoal. Gente, olha como é a LOL. Ela é rara, gente. Assim, gente. Eu não sei se ela é rara. Temos que ver aqui nesse papelzinho. Abre a Isa. E esse daqui são as dicas. Olha. A gente pode colar aqui na LOL. Aqui na bola. Vamos colar aqui na bola. Olha aqui. Não, não. Nossa, gente. Olha a mamadeirinha. Olha, gente. Ela foi um pouco a tiarinha. A primeira veio com o sapato. Gente, ela não é rara. Infelizmente, ela não é rara. Ah, então tá tudo bem. Pelo menos ela é maluca. Ela é linda. Olha ali, a belinha. Então, olha qual é a tiarinha. Gente, olha como ela é lindinha, gente. Gente, aqui as meninas estão montando, né? Beleza? E daqui a pouco eu volto quando estiver tudo organizado. Gente, olha como a LOL. Ela é lindinha, gente. Nossa, gente. Eu apaçonei. Eu apaçonei. Bom, eu gostei muito dela. Ela também, gente. Bom, mas o vídeo foi esse. Dá um tchau, pessoal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.